Oi amigos! Que bacana estar em Aparecida do Norte! Que dia maravilhoso é isso! Nós estamos aqui de frente à Rádio Aparecida e ver Aparecida, né amor? Sim! O que você acha que desse ponto de Aparecida, do lado da Rádio Aparecida, que você avista tudo isso, esse movimento? O que você acha, amor? É muito bacana, né amor? A gente ver tudo isso, ver o movimento que está em Aparecida, né? Nós todos os finais de semana é uma festa, né amor? Sim! É um milagre isso, não é verdade? Sim, está tendo um movimento todo final de semana, né? O que você acha? Você acha que Aparecida é a cidade mais visitada, religiosa do Brasil? Ou tem outro local que é mais visitado, amor? Ah, não sei, né amor? Acho que sim, né? Acho que é Aparecida, né? Eu também acho que Aparecida é o lugar mais visitado. Olha pra você ver, meu ponto de vista. Aparecida tem 35 mil habitantes, né? E sexta-feira, de sexta pra sábado, amanhece uma vez com 350 mil, 250. E também, gente, tem vezes que parece que amanhece com um milhão de pessoas na cidade, né amor? Sim! Isso é benção, é milagre, né? A cidade amanhece super lotada, você não vê, não vê muita gente parada, né? Na cidade é só se movimentando, né amor? Sim. Você anda pra cidade lotado, é a ladeira, o Monte Carmelo, é dentro do shopping, é bondinho lotado de gente indo pro Morro Cruzeiro. É muita gente indo, é sentido ao Porto, tá com a sua fé lá pra cidade do Romeiro, né amor? Verdade? Sim. Não é bonito? A gente fica feliz com esse movimento. Quem é o patrão do povo brasileiro, né amor? Aqui, aqui Aparecida, nós não temos, né, indústria, nós não temos muito local de emprego. O emprego nosso que emprega nós é o turismo, né amor? Sim. Vivemos aqui diretamente do turismo, se o turismo vai mal aqui, nós estamos ferrados, né? Com certeza. Nós estamos ferrados. Se vocês não vêm aqui, gente, a Aparecida do Norte. As pessoas aqui dependem da Feira Livre, das lojas, dos shoppings, né? Os hotéis, né? Que dá muito emprego, né? Aqui, ó, gente, dizer pra vocês, é um milagre. É a vida do povo aqui, nós depende de milagres. Então, quando vocês vêm aqui, Aparecida, é um milagre. Vocês consideram um anjo, né? Um anjo que Deus colocou em nossas vidas todos os finais de semana. Vem de todo o Brasil, gente aqui, é devoto, vem visitantes aqui. Os hotéis ficam lotados. Os hotéis de Aparecida ficam super lotados. Só a parte, a parte de hotéis, lojas, a Pasílica, a Feira Livre, restaurantes, né, amor? Rodoviária, aquela parte de loja rodoviária. A cidade, hein? Peso, gente. Emprega. Nada, nada. Uns 20 mil funcionários, né, amor, 20 mil pessoas, depende diretamente dos bicos, né? Sim. Da cidade aí. Tem muita gente que trabalha, faz um biquinho e vive também, corre, faz um bico no final de semana nos restaurantes, nos hotéis, né? Na Feira Livre. A gente mesmo, né, amor? Tem família que trabalha em Aparecida. Depende, né? Tem gente de Aparecida. É. Mas é muito gostoso. Mas chega o final de semana, o pessoal tá com o dinheirinho, vai gastar pra fazer sua compra, né? Através do turismo, né, amor? Sim. Do turismo. Então, Aparecida depende muito do milagre de Nossa Senhora todos os finais de semana aqui. O mês inteiro é um milagre, né? E aqui nós dependemos somente da parte turística aqui, né? Do povo que vem aqui visitar a nossa cidade. Então, e isso é bom demais da conta, né? A gente vê muita lojinha, é bastante lojinha. Toda lojinha, gente, nada nada, emprega duas, três pessoas, né, amor? Sim, né? Cada lojinha emprega duas, três pessoas. Feira Livre. Às vezes tem Feira Livre que pega quatro, cinco pessoas pra trabalhar na feira, cada banca. Olha pra você ver, muitos do povo daqui, o jovem já começa a trabalhar desde criança aqui, né? Buscando seu dinheirinho no final de semana, não é verdade, amor? Sim. Isso é bom demais da conta. E é gostoso, gente. Gostoso que o pessoal já aprende já a tratar os nossos irmãos, né? Como eles merecem, né? E a educação. Tem gente de educação aqui, não é verdade, amor? Tem. Sempre parece alguma. Tem gente de educação, não é verdade? Mas a maioria são educados, são bem acolhedor. A maioria sabe a falta que vocês fazem. A doença da pandemia que teve aqui no nosso Brasil, né, amor? Que teve aqui, atacou a Aparecida, atacou todos os locais. Foi difícil, não foi a vida aqui, amor? Foi. Porque você achava, nós nunca vimos, né? A cidade Aparecida de domingo não tem ninguém. Não, fica tudo parado aqui. Dá até tristeza de olhar. E hoje, você tem lugar aqui em Aparecida, você tem que pedir licença de você passar. Isso é bom demais da conta. Não esquecendo, né, amor? Que as pessoas já tem que se cuidar, né? Máscara, álcool em gel. É, porque tá voltando de novo. Tem uma onda aí, atacando. Tem uma onda, atacando, hein? O novo vírus atacando, hein? Mas, gente, mas se vacine, usa máscara, usa álcool em gel. Volta a usar pra gente não poder fechar, pra não fechar mais, né, amor? Sim. Pra não fechar. Então, amor, quer se pedir esse vídeo, amor? Tchau pra vocês. Até o próximo vídeo. Até semana que vem. Com o vídeo dos abraços, né, amor? Paz. Aos nossos amigos, seguidores aí, né? Aquela lista dos amigos. Então, nós precisamos pôr seu nome na nossa lista. Vocês que não é inscrito, né? Parece mais amigo ainda. Só escrever aí no canal, né, amor? Fazer o seu comentário que a gente capta o nome dele e coloca aqui, não é verdade? Capa bastante ainda, né, amor? Nossa! Nós precisamos muito, muito mais. O Miguelzinho quer um milhão de amigos, né, Guel? É. Um milhão de amigos, o Miguelzinho quer chegar. Sem vocês, a gente não é nada. Não consegue nada. Gente, então vou despedir também aqui. Nós estamos encerrando mais um vídeo. Com a graça e benção da mãe aparecida que nos proteja, nos guia e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, galera. Fui. Fique com Deus, amado. Tchau. Fui.